Salve, salve meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Professor Carlos César Iga passando aqui para deixar uma dica de história para você que está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Olha gente, na prova de 2019 caiu uma questão sobre Brasília, isso mesmo, a capital federal, que foi construída dentro do governo Juscelino Kubitschek. Brasília que foi uma capital inovadora, com arquitetura moderna, que foi desenhada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, os dois arquitetos que participaram dessa construção aqui no Planalto Central. Então eles vão imprimir nessa nova capital federal o que havia de mais diferente, moderno, o que havia de inovador nas questões arquitetônicas. Por isso quando você vê o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, você vê o plano urbanístico, o plano piloto, você vê que era totalmente diferente do Rio de Janeiro, das outras cidades já construídas. Então Brasília, quando ela foi inaugurada, desde a sua construção, que começou em 1957, ali no comecinho do governo Juscelino Kubitschek, que tinha essa proposta. Não somente transferir a capital federal do Rio de Janeiro, que era o litoral, para o interior, onde está até hoje Brasília, desenvolver o centro-oeste, mas também trazer essa marca inovadora na modernidade, do diferente, com avenidas largas, com o trânsito fluindo com mais rapidez, em comparação com o Rio de Janeiro, por exemplo, que ainda tinha ruas coloniais, ruas do tempo que o Brasil ainda era dominado por Portugal. Então, na prova do Enem, ou outro vestibular que você vai prestar, se você vê alguma questão sobre Brasília, pensa nisso. Brasília, inovação, arquitetura moderna, pleno desenvolvimento do Brasil. Beleza? Depois eu volto aqui para vocês, para dar mais dicas para o Enem, para o seu estudo ser top de linha. Beleza? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!